Os podres de Bolsonaro estão voltando. Além dos vídeos dele e da esposa na maçonaria, que é um grupo de pessoas que supostamente tem que pisar na Bíblia negando a Deus para chegar no posto mais alto, o Bolsonaro agora também tem que encarar uma história antiga, de 2000. Ele deu uma entrevista, a revista Isto É, dizendo que a questão do aborto é de responsabilidade do casal. É o casal que tinha naquele tempo, que ele não estava concorrendo a presidente, que tinha que decidir se abortava ou não. Historiazinha complicada para esses ditos religiosos que dizem que não apoiam o candidato abortista. Pois muito bem, Bolsonaro chegou ao ponto de sugerir a Ana Cristina que abortasse o Renan Bolsonaro. Ah, mais do que isso, na entrevista ele também falou de sua primeira experiência sexual. Aos 17 anos, ele chegou a dizer que um grupo de amigos, 20 amigos, fez um sorteio. E os cinco sorteados foram atrás de uma mulher de programa. Um depois do outro, da mesma mulher. E esse cara é o cara que diz que o cidadão tem que esperar, não deve ter relação sexual fora do casamento, que tem que respeitar a família, os bons costumes. Ah, claro, o falso religioso vai nos dizer, ah, mas isso é coisa do passado. É um puro e simples falso religioso. Uma pessoa que a todo instante aponta coisas que o Lula não fez para ridicularizá-lo, para diminuí-lo, e quando diante de fatos, de coisas que realmente aconteceram envolvendo o Bolsonaro, passa o pano, não é um religioso. É um safado, é uma safada, é um cretino, é uma cretina. Então, prestem bem atenção. Se o seu padre, se o seu pastor continua defendendo esse cara que vai à maçonaria, esse cara que tem relação com as mulheres de programa, esse cara que já tentou abortar o próprio filho, bom, se você frequenta o ambiente desse padre, desse pastor, o que você tem que fazer é sair desse ambiente podre e imundo, antes que você também torne-se podre e imundo. Simplesmente isso. Até a próxima.